Salve gurizada, começando mais um vídeo Hoje eu vim aqui no Dodô e no Bruninho, na Tsuins, aqui ó Na nova Tsuins E hoje eu vou mostrar pra vocês um carro que eles montaram Pra um cliente japonês, ó Tô com a chave aqui, vou botar ali dentro do bachô ali pra vocês verem Mostrar detalhe por detalhe qual que foi o serviço que eles fizeram Beleza? Segue o vídeo Nada, tá escuro, tá escuro, ó Chave do danado aqui Ó É nada E aí, vocês sabem que carro aqui é? Acho que, peraí Vocês sabem que carro aqui é? Vamos ver Aqui Tá escuro E aí, que carro aqui é, gurizada? Quem que conhece esse painelzinho aqui? Olha aqui Elétrico E mostra a frente também, velho Manda esse carro aqui, é chique, hein? É nada Olha É carro de cliente, velho Tem que tomar o máximo de cuidado possível Eita lasqueira Pensando em um carro bonito, velho Aí, agora eu vou apresentar pra vocês Aí, agora eu vou apresentar pra vocês O carro Vou deixar direito aqui Tchan, 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 tchan Olha Olha isso No último vídeo da Twins O Bruninho tinha montado as rodas nos pneus, né? Mas não deu tempo de terminar o carro Aí, ó Se liga, velho Nesse Skyline 34 Meu Deus do céu Que coisa linda Olha Detalhe Fenda da Uras Roda Forjada Da Race E essa frente E essa frente aqui E essa frente Olha só, velho. Gurizada, esse daqui é um Skyline GTT. Com a saia, o para-choque da frente do GTR. A frente, como o capô não é do GTR, aí tem esse detalhe aqui, o símbolo do GTR. O paralama da Uras, que ele é saltadinho assim, dá um design um pouco diferente. Kit da Uras. E olha esse daqui. Aqui também foi colocado de estilo do GTR, só que foi colocado, tipo, embutido, sabe? Você não vê o detalhe. E aí, Zé, dá um salve. Ô, guri. Aí, ô, gurizão. Ô, gurizão, conta pra nós, o que certinho agora que dá pra mostrar o carro inteiro? Ah, é um carro. Ah, mentira. É, era um Skyline 2.5 turbo. E continua sendo um 2.5 turbo. Mas não era GTR. Aí, o cara comprou o carro, pediu pra deixar parecido com o GTR. Aham. Aí, colocou o GTR do GTR. O Fenda. Eu tava mostrando pra gurizada que foi colocado embutido, né? É. Aí, se eu olhar aqui, até esqueci de ser óleo, não parece que é. Que não foi, que foi. Ah, parece que é tudo de lata, né? Parece que é tudo original, né? Aham. Deixou originalzinho. Aí, o Fenda, acho que é da Yura. Aham. Aí, saia da frente e não marca. É, réplica do GTR, né? Mais ou menos, né? Aí, tem o azul do GTR mesmo. Esse aqui é o azul do GTR mesmo. O GTR mesmo. É o... O Bayside Blue. Hum. Aí, aqui o cara... O cara queria deixar, tipo assim... Ele queria ter um GTR, mas como não pode... Aí, ele queria deixar parecido com o GTR. Mais próximo possível. Aí, o que ele ficou falando um monte é a tampa da gasolina, né? Ele queria... Que ele deixasse igual ao original. Você vê aqui, tipo... Ficou um pouquinho, né? Desregulado, porque quando for abrir, ele pega, né? Aí, deixa mais... Ó, um espacinho aqui. Mas ficou o mais próximo possível. Mais próximo possível. Nossa, ficou muito lindo, né? E as rodas casou, né? Aí, as rodas eu coloquei hoje. Eu falei que no vídeo anterior eu fiz você montar pra gente ter que colocar no carro. Aí, não deu tempo. Não deu tempo. Aí, coloquei as rodas hoje. A roda... Tudo novinha. Linda demais. Não, combinou. Essa roda combinou, hein? Ficou bonito, né? Quando você... Se for emplacar o carro, a gente tem que tirar a placa, né? Aham. E se for emplacar o carro, a gente tem que tirar. Onde você vai, os caras olham também. Olha, né? Acho que é um GTR, não acha? Acho. Eu acho que acha, né? Não tem como. Todo mundo olha. Nossa, ficou lindo demais, velho. Aí, veio um molequinho lá dentro de mim. Veio ser grandão. Um metro e dez. Quinze, quinze. Não, mas ficou lindo. Parabéns pelo serviço, velho. Isso aqui, você realiza na Tsuins. Na Tsuins. Ele vai montar agora aquele ali, ó. Vamos lá mostrar, vamos lá. Dá um spoiler. Mas é de cliente também? É de cliente também. É nada. Aí, o motor nem pega. Ó, o terenão chegando aqui. Deixa eu colocar aqui o... Aham. Mostra aí, fala aí. O que que esse cliente aqui vai fazer? O motor não funciona ainda? O motor não funciona. Aí, o cara colocou uma bateria aqui, porque ele é radiador trocado, né? Aham. Intercooler. Radiador. Ah, intercooler. Aham. Aí, o cara colocou a bateria aqui, que pega no fã. Ah. Aí, ele foi e desligou o fã. Aham. Aí, tem mangueira solta aqui, tinha capura solta, turbina trocada, tudo, mas o carro nem liga. Aham. Os caras não conseguiam fazer o carro ligar. E o câmbio também tá... Os caras colocaram de qualquer jeito lá, alavanca, você pega, alavanca, sai e nem engata o carro. Ah, então vocês vão ter que fazer um geral aqui. Vai ter que fazer tudo. Aí, você olha aqui o controle de booster aqui, ó. Tudo solto. Nossa Senhora. Às vezes não é só nas coxas, né, cara? Mas não é entonso, assim. Fala nas coxas, é só nos carros de dole, né? Só o nosso, né? Só o nosso. É. Tá certo. Mas daqui também vai ser igual aqui lá nos mínimos detalhes ou não? Não, é só, tipo assim... Mecânica. Mecânica aqui, né? Pra pintar e o cliente vai fazer. Ah. A gente vai fazer parte de mecânica. Aí, gurizada. Um rotary. Rotary, turbininha trocada. Celo. Esses carretezão, hein? Celo. E aquele marquitinho ali? O vermelhão. Ah, o vermelhão, né? Vermelhão, vermelhão. Bom, vamos mostrar pra gurizada. Aquele dia no vídeo que a gente filmou na antiga Twins, nós filmamos só o capô dele. Ah. Você lembra que tava apertadinho do lado branco lá? Esse daí você vendeu semana passada, né? Semana passada entregou, aí o cliente falou que não entra no estacionamento. E viu que ergueu o chacocho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí o dono ergueu um pouquinho dele. Não foi medir. E falta um pouquinho mais ainda. Nossa, aí gurizada. Se quiser mexer no chacocho também, ia filmar. Agora tá pra mexer sem mexer na suspensão? Aí gurizada, esse aqui é o Mark 200. Esse daqui aquele dia não deu pra filmar. Dá um salve, Terenão. Esse daqui é meu brother. Aí, ó. Esse daqui, ó. Segue o Marco aí. Obrigado? Segue o Tereno também lá. Fala seu Instagram pra gurizada aí. Dicti Hunters é nóis. E o seu? Sakaute Satoro. Segue lá. Deixa o like e ativa o sininho. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ai, meu Deus. Não, não. Abandona. Vamos falar de... Não, não. Não, não. Não, não. Os caras ninguém manja aqui. Abandona. Vamos falar de carro que vocês manjam mais. Quem sabia que ele era profissional? Ah, ele é o descuída. O Dodô trabalhando enquanto nós filma. Isso aí, Dodô. Trabalha um pouquinho. Ó o Dodô trocando pneu. Dá um salve aí, Dodô. Calma aí, galera. Aí sim. Olha a porta lá pra vocês verem. Que porta? Tem alguma porta lá? É. Vamos lá ver. Calma lá. Vamos terminar aqui. Apresenta o carro, por favor. Ah, tirou o outro no carro. Não, não deu pra mostrar aquele dia. Ó, é um vermelho. Tá massa, bonitão. Esse tá cacô, hein, velho. Esse tá lindo, hein. Esse é FUBN, né? BN Sports, né? BN Sports, BN Sports. Ó o capô, gurizada. Pode abrir? Pode. Esse carro aqui já foi vendido. O cliente já levou embora e trouxe só pra erguer porque não entra na garagem dele. Já arrancou o banco. É nada. Olha, gurizada, esses bancos aí, ó. Ele arrancou o banco? Mentira. Ah, mas não riscou, né? É BN. Aí sim. BN patrocina nóis. BN patrocina nóis. Ó, eu também agora. Eu tenho BN no meu. Até o moreno da Twins é BN, né? É. Diz que é, né? É, era a porta tudo. Agora aqui tá acabando. É nada. Cadê a porta? Vamos mostrar a porta. Você nem viu que a gente abriu o chato, né? Não vi. Tem que abrir o chato, né? Não é nada. Faltando alguma coisa aqui, tá não? Tá faltando da Twins. Tá faltando do Drift Hunter. Não, eu vou fazer um grandão pra colar aí. Vamos ver, né? Que malucuro dá pros amigos, mas pra nós não dá, né? Ô, meus acabou. Não, eu vou fazer. Eu tô em falta com vocês. Como vocês já viram a escada finalizada, eles... E aí, Dodô, a escada tá aprovada? Ô, Dodô, a escada tá aprovada? Ele tá perguntando. Sou o Bruninho, pô. É o Dodô, não. O Bruninho, o Bruninho. Desculpa, é o Dodô e o Brunex. Tá aprovada, mas a gente já levou... Várias viagens pra cima. Ó, você vê como que os caras gostam de mim? Ó, o que que eles colocaram ali, ó. Não, não é mais sua, cara. Não, não é, mas vocês gostam de mim, porque vocês colocam ela ali pra lembrar de mim, né? É lógico. Aí sim. Ó a escadona aqui, ó. Olha. Então, agora você pode pular nessa escada, velho. Essa escada aqui foi obra-prima. Aí, ó, eles guardaram a bagunça aqui. Pneu. Caixa de saia, de bampa. Vamos parar de barulho aí? Aí, ó, aqui de cima, hein? Olha. Olha que chique. Celo. Não tem. Aí, gurizada. Quem precisar de pneu Sailum, quiser comprar pneu Sailum, fale com o Brunex. Sim, senhor. É um preço bom, né? É um preço bom. Aí sim. Ó, vamos parar de barulho aí? Meu Deus do céu, tá incomodando eu aqui? Olha, ficou muito chique a imagem daqui. Olha aí, ó. Só um fila. Vai queimar o cabelo aí. Não, peraí, você tá... É. Dá uma vez aí, vai dar merda. Caralho, eu levei um flash. Você viu, né? Os caras manjam, né? Ih! Te assustou, cara? Foi tudo planejado. É, então tá bom. Foi nada. Eu e o Dodô, eu e o Bruninho, eu e o Dodô que fizemos e a gente assustou, porra. Não é, assustou. Aí sim. É isso aí, gurizada. Finalizando mais um vídeo. É isso aí, eu queria mostrar pra vocês o 34 que eles montaram aqui. A gente acabou mostrando o RX-7, o Mark II. Mas isso aí, curta, compartilhe, comente. Tô finalizando aqui, ó. Ah, eles tão me incomodando ali. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. O que? Autorização? Autoridade? Pedir autoridade? Eu pedi? O dono é ficar bravo, hein, cara. Ó, o dono. Ô, Dodô, dá de ovo? De boa? Não. Aliás, briga pra ver quem que é dono desse trem aqui. Então, beleza, gurizada. Não esquece de ativar o sininho e comentar. Beleza? Segue o Dodô. Segue o Bruninho no Instagram. Segue o Terena. Já temos 1.000 seguidores. Não, agora, ó. Pô, Michel, coloca o meu cabelo aí. Agora acabou o cabelo. Agora precisa de cabelo. É isso aí. Um abração.